Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um pedestre marcou o início da noite da última quarta-feira, dia 10, em Rolim de Moura De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente a motocicleta vinha seguindo a Avenida Norte Sul, sentido BR-364 quando colidiu transversalmente com um pedestre, que seguia pouco antes da faixa Os condutores da motocicleta sofreram ferimentos leves enquanto o pedestre sofreu escoriações e foi prontamente socorrido pelo corpo de bombeiros